Aquela madrugada fria e silenciosa testemunhou um evento que mudaria a história. Mulheres corajosas guiadas pelo amor e devoção caminharam em direção ao túmulo de Jesus. Mas o que encontraram desafiou todas as expectativas. Um terremoto repentino, um anjo resplandecente, um túmulo vazio. O medo se transformou em espanto e o luto em esperança. Ele não está aqui, anunciou o anjo. Ressuscitou. Essa notícia explosiva tem ecoado através dos séculos, transformando vidas e redefinindo a fé. Mas o que realmente aconteceu naquele túmulo? Quais as implicações dessa ressurreição para nós hoje? Prepare-se para uma jornada emocionante pela história, cultura e significado profundo de Mateus 28, de 1 a 7. Vamos explorar cada detalhe, cada palavra, cada emoção, para desvendar o mistério da ressurreição e descobrir como ela pode impactar sua vida de maneira extraordinária. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalene e a outra Maria foram ver o sepulcro. Este é o ponto mais alto da ressurreição de Jesus. O sábado, o dia do descanso judaico, havia terminado. E o novo dia trazia uma nova realidade. Mas qual seria ela? A pedra que selava o túmulo do Senhor Jesus era grande, mostrando a intenção de impedir o acesso a ele. Os guardas romanos eram símbolo de autoridade e poder, mas ficaram impotentes diante do anjo. A palavra grega para anjo, é angelos, significa mensageiro. Deixando claro que ele trazia notícias importantes. O verbo remover, ou apóquilio, em grego, usado para descrever como o anjo removeu a pedra, revela um ato de força e autoridade. Agora imagine comigo a cena. O silêncio da madrugada quebrado pelo tremor da terra. A luz ofuscante do anjo. O contraste entre o medo dos guardas e a tranquilidade do mensageiro celestial. Algo que me chama muito a atenção aqui. A presença das mulheres. Na cultura judaica era costume ungir o corpo com perfumes e especiarias após o sepultamento. Isso está escrito em Marcos 16, 1. Como o sepultamento de Jesus foi apressado devido ao início do sábado, elas provavelmente queriam completar esse ritual de honra e respeito ao Senhor Jesus. E perceba, mesmo em angústia profunda, elas foram ao sepulcro mostrando fé e devoção. Nós somos tentados a desistir de acreditar em diversos momentos da nossa vida. Mas a fidelidade em pequenos atos pode levar a revelações grandiosas. E nós vemos isso se cumprir na vida dessas mulheres. Nesse sentido, em Lucas 16, 10 está escrito, Quem é fiel no pouco, também é fiel no mundo. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Em momentos de crise, nós somos tentados a desistir. Abre mão do propósito, abre mão do chamado, abre mão da vocação. Mas lembre, a fidelidade em pequenos atos pode levar a revelações grandiosas. E nós vemos isso na vida dessas mulheres. Ao longo da caminhada com Jesus, eu já estive em muitos vales. Já passei por muitos momentos de muita adversidade e coisas que esmagaram o meu coração. Mas não foram capazes de destruir a minha fé. Obviamente que nós sentimos, lamentamos, choramos. Mas o que está escrito em Romanos 15, 13 é consolo para a minha vida. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz ao crerem nele. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Muitas coisas ruins vão acontecer às nossas vidas em diversos momentos. Vamos passar por muitas adversidades. Mas o Senhor está conosco. Ele está sempre conosco. Ele prometeu. E isso é verdade. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. O túmulo vazio era algo inimaginável para as mulheres. A mensagem do anjo quebra suas expectativas e anuncia o cumprimento das profecias de Jesus. O medo era uma reação natural diante do sobrenatural. A ênfase do anjo em não tem mais é um chamado à fé e à confiança. A expressão como havia dito reforça a autoridade e verdade das palavras do Senhor Jesus. A palavra grega para ressuscitou é erguete. É a mesma usada para despertar, indicando uma nova vida. A palavra jazia ou equeito no grego deixa claro que Jesus estava morto no túmulo e agora estava vivo. Agora pense comigo. O túmulo vazio, a voz do anjo ecoando no lugar, a mistura de medo e esperança nos corações das mulheres. Eu imagino que deve ter sido algo incrível. E o convite, o fim de ver, é um chamado a testemunhar o milagre e a ressurreição do Senhor Jesus ainda hoje. Não tenham medo. É o chamado de Deus ao meu e ao seu coração. Não tenham medo. Não tenham medo. Em uma era em que o medo cerca o coração das pessoas, em que o pânico tem se alojado, especialmente depois da pandemia. Convite do Senhor Deus para mim e para você é não tenham medo. Em Josué capítulo 1, versículo 9, está escrito. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seguir a direção de Deus exige coragem, meu irmão, minha irmã. Eu amo ler biografias de homens e mulheres de Deus. E ao longo da minha vida com Jesus, eu tenho percebido que as pessoas, os homens e mulheres de Deus que foram além em Cristo, eles deram passos de fé que a maioria de nós não tem coragem de dar. E nesse sentido, em 2 Timóteo 1, 7, está escrito. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Senhor não chama a mim e a você para viver com medo. Dominados pelo medo. Vamos ser tentados pelo medo. O medo vai nos cercar em diversos momentos, mas ele não pode nos paralisar. O anjo diz às mulheres, ele não está aqui. E ressuscitou, como tinha dito. Perceba, um novo nível de relacionamento com o Senhor Jesus, muitas vezes, vem acompanhado de um desafio ao nosso medo. As mulheres foram desafiadas. Eu tremeria de medo. Você também, provavelmente. Elas tremeram de medo. Mas o medo não foi capaz de paralisá-las. De viver algo mais profundo e incrível com Jesus. Então, vão depressa e digam aos discípulos. Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Agora, eu já lhes disse. O anjo não apenas anuncia a ressurreição, mas também chama as mulheres a serem as primeiras mensageiras desta notícia maravilhosa e transformadora. A ordem I de depressa revela a urgência e a importância da mensagem que agora elas carregam. Na sociedade judaica da época, o testemunho das mulheres não era considerado tão confiável quanto o testemunho dos homens. Mas o Senhor Jesus, ele muda essa norma cultural escolhendo mulheres como as primeiras testemunhas e mensageiras da sua ressurreição. O verbo grego para id é poré oeste. É um imperativo que indica uma ordem direta e urgente. A expressão vai adiante de vós indica que o Senhor Jesus está vivo e em movimento a caminho da Galileia, preparando o encontro com os seus discípulos. Agora pense comigo no quanto isso é poderoso. Jesus está vivo e em movimento ainda hoje, agindo e trabalhando na vida de quem nele crê. Muitas pessoas vivem presas ao passado. Há pessoas que já se foram, há situações, empresas, empregos, carreiras, relacionamentos que ficaram no passado. E elas continuam presas a isso como se fosse uma realidade ainda hoje, lamentando aquilo que não pode ser desfeito. A ressurreição de Jesus é um convite ao recomeço. Apocalipse 21, 5 está escrito. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. Deus tem coisas novas para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele é um Deus de coisas novas. Mas é importante ter em mente que ser discípulo de Jesus exige atitude e propósito renovados. É uma nova maneira de viver. Infelizmente muitos cristãos não conseguem fazer essa divisão, ter esse discernimento. Eles confessam Jesus muitas vezes, descem a água do batismo, vão à igreja uma vez por semana. Mas a sua vida no dia a dia não muda absolutamente nada. Tem prazer nas mesmas coisas. Os amigos e amigas são as mesmas. Mas os hábitos, você precisa nascer de novo. E nascer de novo é uma mudança de vida, coisas novas. Neste sentido o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2, 21 diz, Para isso vocês foram chamados, porque Cristo sofreu em seu lugar, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os seus passos. O que isso significa? Uma nova vida. Perceba que o anjo diz, as mulheres, dá ordem às mulheres. Então, vão depressa e digam. A missão para mim e para você é clara, meu irmão, minha irmã, proclamar a vitória de Cristo sobre a morte. Vão depressa e digam. Estamos muito lentos em nossos dias, muitas vezes, para compartilhar o Evangelho de Jesus. Sabe uma coisa que me intriga? É que em ano de eleição, muitos cristãos que se dizem tímidos, que se dizem não conseguir falar em público, que se dizem quietos, deixam muito claro a sua posição, o seu posicionamento político. Brigam, fazem inimizades, colocam no grupo da família, deixam de seguir ou começam a seguir outras pessoas. O Senhor Jesus tem um posicionamento claro e firme com relação ao seu candidato ou candidata. Mas do que se refere a sua fé em Jesus, ele não compartilha a sua fé em Jesus com as pessoas do seu trabalho. No trabalho, a pessoa sabe em quem ele ou ela vota. Mas com relação a sua fé em Jesus, as pessoas não têm certeza se ela serve ou não a Jesus. O Senhor julgará isso também. O Senhor Jesus venceu. Venceu a morte, o inferno, o pecado. E agora eu e você somos comissionados a tornar esta vitória conhecida. Não vamos nos envergonhar de fazer isso. Vamos orar? Pai, ajude-nos a sermos mensageiros da ressurreição, assim como as mulheres foram. Que possamos compartilhar a boa nova com ousadia e alegria, levando esperança aos que estão em desespero e luz aos que estão em trevas. Que a sua paz excede todo entendimento, Pai. Guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que a tua alegria seja a nossa força e o teu amor nos guie em todos os nossos caminhos. Nós oramos assim crendo, em nome de Jesus. Amém. A sua oferta pode fazer a diferença no Jesus é a Bíblia. Contribua usando o número de pics que aparece na tela ou clicando no botão Seja Membro abaixo do vídeo. Parte das suas ofertas serão enviadas para a missão Portas Abertas, que apoia cristãos perseguidos ao redor do mundo. E também há o Instituto Águas Vivas, que faz um trabalho social e evangelístico muito importante no sertão nordestino. Saiba que o seu apoio é fundamental para que eu e Carol continuemos a compartilhar a mensagem do Senhor Jesus. Eu oro para que a sua generosidade seja recompensada cem vezes mais. E que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida. Se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Jesus ressuscitou. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima.